A chuva na América do Sul, eu acho que ela está intimamente ligada à variação da oscilação decadal do Pacífico. Só para exemplificar, pegando aqui essa pequena região, que vai desde o sul de Minas Gerais até o sul do estado de São Paulo, passando pela Grande São Paulo, o que a gente observou desde a década de 80? Olha só, entre 80 e o final da década de 90, nós tivemos vários anos com chuva acima da normalidade. São as barras em azul. As barras em vermelho e a chuva abaixo do normal. Então, olha só, se a gente focar, por exemplo, nessa primeira região, ela está exatamente junto desses rabiscos em vermelho, que nada mais são do que uma PDO, ou ODP em português, que é a oscilação decadal do Pacífico, com anomalia positiva. Aí nós tivemos esse período aqui de oscilação negativa da oscilação decadal do Pacífico, exatamente... Coincidindo com o período de menos chuva. De menos chuva. Depois tivemos aqui mais chuva, entre mais ou menos aí 94 e 98. E olha só que interessante, dos anos 2000 para cá, mais precisamente de 99 para cá, nós tivemos praticamente todo o tempo com uma PDO negativa. E olha que interessante a chuva desse período. Praticamente todo o tempo, chuva abaixo da normalidade. Sendo que de 2011 para cá, muito abaixo da normalidade. A primeira grande crise hidrológica do país foi em 1950. Olha só, anomalia negativa. Uma parte com a fase fria do Oceano Pacífico. Em 80 e 90, nós tivemos aqui os dois maiores elninhos. Chuva, muita chuva, preço de energia sempre lá no piso. E aí entramos nos anos 2000, com a maior parte do tempo esse sinal frio. A correlação é muito forte. Muito forte. A gente está vivenciando esse período aqui. Então, quer dizer, que vai de 2011 até agora. O finalzinho dele é 2016. Então, quer dizer, a gente está chegando no final dessa fase negativa do Pacífico. Dessa fase negativa. Depois a gente deve entrar aí, em mais ou menos 10 anos, com bastante volatilidade. Mas a maior parte do tempo, um pouco mais quente do que o normal. Então, quer dizer, a partir de 2016 para 2017, no verão entre 2016 e 2017, provavelmente nós teremos uma chuva de normal acima da média.